Eu não, você não ia porque teria medo de fazer com o Projota. Não, o Projota não fez, né? Fez ou fez, o que eu queria fazer, eu ia fazer pior. Então, tipo assim, é... Porque todo ser humano não adianta, né, velho? Todo ser humano vai demonstrar a falha uma hora ou outra, né? E quando você, assim, é visto mais pela mídia, então você é mais cobrado, né? Então, assim, eu não teria interesse nenhum em beber, 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 nem a fazenda, porque... Ou te queima, né? Ou te queima ou... Eu iria. Você iria? Hoje iria. E você acha que ia ser mais da treta ou mais da paz? Não, eu seria verdadeiro. Da treta, eu te garanto. Verdadeiro, verdadeiro. A Jojo tá rodinho, mas na praia que ela foi... Ela faz muito escrando, mas eu falo assim, quer dizer, por que você está achando do Projota? Do Projota, eu acho que quem tá ali dentro, a visão é... É limitada. É limitada demais. Às vezes você acha que você tá fazendo a coisa certa e não tá. Por exemplo, você enxerga um cara ali que tá fazendo cagado, tá fazendo cagado, eu imagino que ele pensa assim, será que só apoiar esse cara aqui e tentar ajudar ele de alguma forma? Como que o pessoal vai ver lá dentro? Eu vou é ficar longe dele. Aí ele fica longe dele, a galera. Olha lá o que o Projota tá fazendo. Ele já colheu o cara, acentou o pau no cara lá, não sei o quê. Eu acho que ali não tá demonstrando quem é ele. Ele tá tentando se jogar. Exatamente. Eu acho. Eu acho que o erro da minha visão, mas tem que ser mais sincero, foda-se. Não entrar pra ganhar, eu penso assim, foda-se. Entra pra fazer seu nome. É, não, não, mas se você, o que você é aqui fora. Isso, porque acho que ali se você aproveitar bem, você ganha mais dinheiro do que quem ganhou reality-jogo, muitas vezes. Muitas vezes, a maioria do que tá rico hoje, não é quem ganhou. Aí esse moleque que perdeu aí. O Lucas Penteado, se deu bem. Não, ele vai ganhar mais que o que ganhar, ele ganhou mais que o que vai ganhar lá. Ele passou por 10 dias do BBB e ficou mais dinheiro. O tanto de patrocínio que ele tem agora, mano. A Rafa Kalman. Então. É, Rafa. A Rafa Kalman. Presta o Instagram também, o Instagram agora tá sendo. Deu um milhão, deu um milhão do prêmio. Não, que lá foi mentira. Foi fake? Foi fake, que lá não me deu nada. Quem, o Neymar? É porque foi um boato que o Neymar tinha dado de um milhão e quinhentos pra ele. Ah, mentira. Eu tava achando que era verdade. Eu também achei que era verdade, Sôfita. Mentira, né? É, mentira. Mas também tá ganhando dinheiro demais, o moleque já, né? É. Ele vai dar pro Neymar um milhão e quinhentos. É, eu não acho. Com o Instagram do tamanho dele que tá ali, pra ele fazer uma mídia ali. É verdade. Tá fácil. É, quatro propagandazinhas. Não quero trabalhar, né, mano? Você acha que... Agora eu vou te entrevistar agora, tá bom? Você acha que a Carol se lascou? Demolou, é verdade. Você acha que a Carol se lascou, não volta mais não? Ou você acha que tem volta? Cara, eu acho que tem volta. Assim, eu acho que ela fodeu um pouco com a vida dela. Mas eu acho que é passageiro. Acho que a galera não vai ficar martelando ela ali pra cena, não. A experiência que eu tenho nunca voltou. Exemplo X, lembra? As mina, pô, os mano, pá, você lá lembra? Sim, lembra. Que ele foi pra casa dos artistas, ele queimou? Esquina Paranóia. Não voltou mais. Não voltou mais. Então, esse público da Carol é muito perigoso, porque a periferia, negro, pá, esse povo esquece fácil. Não. Tem isso, eu não tinha pensado por isso lá. E agora pro outro público, né, mano? É, mas o público também não aceita porque ela vem provocando o nordestino. Talvez eu tenha dó dela, eu não gosto de ficar metendo pau em quem tá lascado. Por causa que eu devia... 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 Então vai ter um pau. É, então é, já tá lascada mesmo. Se ficar batendo demais, eu tenho dó. Ela pode errar como o outro errou. Mas o público, ele é muito venenoso. Sim. Entendeu? Hoje em dia com cancelamento... É, o X saiu da casa dos artistas e foi fazer um show, levou uma copada de vidro na boca no São Paulo. Então é muito perigoso. Então o povo revoltou. No mínimo, na minha opinião, não a julgo, porque é ser humano, nós erra mesmo. Então, eu suponho que ia ter que ficar um a dois anos isolada. Igual o Biel fez. Isso. Esquecer. Mas o Biel foi bem, olha aí. Não, antes da treta. Ah, antes da treta. Então, ali se deu bem demais. Pra mim, o Biel ali na fazenda, quebrou todo o cara no meio de cada bonzinho, mulher xingando, quase batendo o cara caladinho. Não sei se foi um personagem, mas... Não, acho que é ele mesmo. Não, acho que é ele mesmo. Eu acho que é um cara não consegue mentir três meses, hein? É. Muita provocação, assim, qualquer que tem que sair de um café. É porque a galera também, né? Porque moira, a galera... Nossa, não sei o que eu ia falar, hein? A galera só pega a partezinha ruim, ali pra fuder o cara, mas aí já era. Tudo de bom que ele fez na vida, já era. Já era.